Fala aí pessoal, tudo beleza? Recentemente eu fiz um pedido de um álbum de moedas da família do Real. Da primeira família e a segunda. Busquei hoje mesmo os correios e vou fazer um box pra vocês estarem podendo ver como que é esse álbum ideal pra um smartphone ou colecionadores e iniciantes. As pessoas estão iniciando esse rama aí do colecionismo de moedas. Então agora eu venho aqui, o que é importante é que o que demorou muito chegar, não posso dar bastante. Comprei esse álbum da loja colecioni.com, feito prazo livre nesse material, a loja é de lá. Segui no custo da espera aí alguns dias, o correio demorou 11 dias pra poder entregar esse álbum aqui pra mim. Na verdade, que entregou. Chegou uma carta do correio aqui falando que estava ausente, até porque tem que trabalhar. Não tem como ficar em casa, né? A gente vai ficar em casa esperando de vir, é um tipo que vai chegar, esperando a encomenda, né? De chegar, tive que ir pro estado. Vamos ver. Vou botar aqui com a tesoura, pressura. Opa, aqui está. Vou tirar esse bicho pra lá. Olha o meu chão. Pra gente, beleza, o nosso álbum. Comprei também aqui, aproveitei, comprei duas embalagens de CoinBooter. CoinBooter são embalagens pra você poder colocar, condicionar moedas, né? Pra poder conservá-las, né? Eu comprei esse álbum aqui, uma promoção que vem junto, né? Quatro moedas, do real, das duas embalagens de CoinBooter. Vê que bonitinho, uma promoção realizada. Vou tirar aqui pra tirar a tesoura. Aqui, direitinho, né? A última, né? Não, não, família, esqueci a palavra correta, né? Mas as últimas moedas de Olimpíadas que saíram, né? As quatro últimas, né? Daí... Agora vamos abrir o álbum. Que é a grande peça de pimenta aqui nessa ponta. Aqui, pessoal, o álbum. Aqui, pessoal, o álbum. E aí? Coleção aqui pública e moedas de Olimpíadas. Primeira e segunda família real. Real de 1994 a 2018. Lembrando que estamos gravando esse vídeo em 2016. Mas tem espaço aqui pra gente poder colocar a moeda até 2018. Olha só. Que bacana. Muito interessante. Aqui é onde você vai poder organizar a sua coleção. A Corte do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. Aqui é o álbum. A Corte do Rio de Janeiro. explicando como surgiu as moedas aqui do Brasil. Agora eu vou colocar as moedas aqui no álbum. Antes desse álbum eu guardava aqui, por exemplo, as minhas moedas de R$ 0,25 em uma embalagem de M&M. E conservando da forma que dava aqui as outras, eu colocava aqui dentro e deixava as de R$ 0,10, as de R$ 0,05 e as de R$ 0,05. E eu tenho alguns coin holders com as moedas da Olimpíada. Agora vamos preencher o álbum. Então vamos lá começar a colocar as moedas. Talvez fique um pouco tremido que eu vou usar uma mão para filmar e outra para colocar as moedas. Vamos começar com essas de R$ 0,01. R$ 0,01 de R$ 1.994. Essa aqui. Coloca ali. Coloca direitinho aqui. Vê se foca aqui melhor. Pronto. Olha aí. R$ 0,01 de R$ 1.997. Aqui. Coloca direitinho. Pronto. Pronto. Olha lá. e assim a gente vai colocando as nossas moedas só com coisas de um centavo e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou tudo né essa aqui é de 2004 foi a última tiragem da moeda de um centavo aqui aí 2000 e 2002 tá lá 1998 a primeira da segunda família do real então é isso aí pessoal vou colocando as outras depois eu mostro como que ficou então aqui está pessoal terminei de colocar as minhas moedas no álbum olha só como ficou que bacana que ficou faltam algumas ainda também algumas moedas mais raras que eu não tenho e daqui pra fim de 2016, 2017, 2018 2017, 2018 ainda não saiu lembrando que mais uma vez hoje está sendo gravado em 2016 é isso aí eu espero que vocês tenham gostado né peço que curtam o vídeo e compartilha se puder se inscreva aí no canal caso goste aí do do conteúdo é isso aí 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 Obrigado.